Agora exibiremos o terceiro vídeo da noite, de número de inscrição 165, com o título Carpe Diem, de Yasmin Iume Nakagawa, do terceiro ano de mecânica diurno. Isso, faça aquilo, perca peso, tenha estilo, compre esse, prove aquele, siga a moda, vote nele. Não ponha palavras na minha cabeça, pare de falar, antes que eu enlouqueça, não quero dar explicações, não vou mudar, não importa o que aconteça. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Cante essa, tenha medo, fume outro, acorde cedo. Tenha modos, fique imudo, ame o mesmo, odeie tudo. Querem que eu calhe e obedeça, e depois de tudo ainda agradeça. Ser só alguém dizendo sim, não vou mudar, não importa o que aconteça. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não ponha palavras na minha cabeça Pare de falar antes que eu enlouqueça Não quero dar explicações Não vou mudar, não importa o que acontecer A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser Tchau, tchau. Tchau, tchau.